Você está no canal oficial do Cortes do Isto Não É Podcast e para você poder acompanhar esse episódio completo está aqui no link da descrição. Então se inscreva no canal, deixe seu like e um bom vídeo. Enfiado na mídia agora abaixo. Sim. É óbvio que todo mundo tem as suas dúvidas. É que abre para muita coisa, né? É, tem a teoria da conspiração. A gente sempre vai ter aquelas pessoas que vão desenvolver uma outra teoria e achar que é mais válido do que está sendo apresentado, do que a realidade. Está mostrando, quer dizer, você vai desvirtuar a realidade em função de um pensamento que poderia ter sido diferente. Claro que poderia ter sido diferente. Mas não é isso que o local estava mostrando. Só isso. Ô Salada, você está trabalhando ainda na perícia. Sim. Qual foi o último caso que você periciou? Ah, mas faz tempo que fica assim. Eu estaria trabalhando na perícia quando eu fui transferido recentemente de núcleo. Eu estava fazendo só reprodução simulada. Eu já lembro, você falou. É. Então, o que acontece? Dentro da reprodução simulada, eu não trabalho diretamente nos casos que estão acontecendo. Eu trabalho nos casos que já aconteceram e durante o inquérito, alguém solicita. Ou o promotor, ou o delegado, ou um advogado. Ele pede a reprodução. Então, se perguntar qual é o último local, eu vou ter que pensar um pouco para lembrar. Eu vou ter que pensar um pouco para lembrar. Obrigado.